E aí galera, beleza? Bom, hoje vou gravar aqui pra vocês como lubrificar a corrente e vou usar esse produto aqui, a base de cera, ele é um líquido, mas depois de um dia ele vira uma cera na corrente e vou usar esse lubrificante aqui só pra criar uma camada protetora de antiferrugem na corrente e um paninho pra limpar a corrente, um paninho velho vou mostrar pra vocês aqui agora como é que eu vou fazer, então bora pro vídeo E aí E aí Bom pessoal, vou começar por aqui Primeiro com esse lubrificante aqui, né? É um antiferrugem, né? Vou passar aqui na corrente pra não deixar enferrujar, né? Como eu moro aqui numa região que é perto da praia, né? Uma região litorânea, né? Então um forte maresia, né? Então qualquer peça de bicicleta aqui, né? Enferruja, principalmente a corrente, né? Então é muito bom cuidar, né? Mais da corrente assim, né? Tem um cuidado melhor, né? Porque se você não tiver muito cuidado com a corrente, você vai ter que comprar outras peças, né? Tipo o K7, por exemplo, não cuidando da corrente, pode acabar desgastando aqui o K7, né? E o prejuízo pode ser maior, né? Então tem que tomar muito cuidado Aí com esses acessórios assim, né? Então vou mostrar aqui pra vocês, né? Vou usar esse antiferrugem aqui e um paninho aqui pra ele empanar com a corrente, tá? E vou girando aqui o pé de vela pra trás e vou também usar esse lubrificante aqui de cera, beleza? Por último, então vamos lá É... vou abrir aqui, né? Pessoal, cuidado sempre na hora de aplicar esse produto aqui pra não cair no disco lá atrás Porque se cair no disco tem problema de não conseguir frear, né? Tem uma frenagem boa Então sempre tomem cuidado, tá? Tem como você passar aqui no paninho, né? Pra limpar a corrente aqui E eu na corrente, né? Vou passar essa aqui só pra criar uma camada protetora pra antiferrugem e eu vou passar a cera, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui agora Vou passar aqui no paninho, agitar aqui Tá? E vou aqui, ó Vou girando aqui a corrente Vai cair aqui, vou botar aqui no canto, ó Pra limpar aqui toda a corrente, né? Vou girando aqui ela Até pra tirar toda a sujeira, né? Olha só, galera, como é que ficou o pano Todo sujo, né? E é sempre bom você limpar a corrente antes de passar a cera, né? Porque senão fica aquela crosta de sujeira, né? E o lubrificante ali junto com a sujeira Vem aí, ó Olha o excesso que eu tirei aqui É... Bom, pessoal É... Vou passar aqui, ó A cera aqui agora Vou explicar pra vocês aqui É... Tem umas ceras, né? Né? E funciona... É... Só com o tempo úmido Né? Funciona aí com sol, chuva, lama Né? E... Cara Eu tô utilizando essa cera aqui desde o início desse ano Né? Ela é muito boa E... Recomendo bastante Né? É... Qualquer cera aí, né? É boa Né? Tem muitas aí de várias marcas E... Tô usando aqui Essa série desde o início desse ano É muito boa, cara E... Vou mostrar pra vocês aqui Como é que passa É... Tem muita gente que... É... Passa, né? Abre a cera aqui Vai girando o pé de vela aqui, ó E vai passando assim Né? Esse aqui não é o modo certo, né? E como vai passar É... O modo certo, cara É você pegar aqui, ó E ir passando de elo com elo Tá? Quer ver? Vou filmar mais de pertinho pra vocês aqui, ó Quer ver aqui, ó Como é que eu vou fazer, ó Deixa eu adjeitar aqui o pé aqui Botar pra baixo aqui Aqui, ó Abri aqui a cera Né? E vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que eu vou passando elo, ó Vou aqui, ó Elo por elo, ó E isso aqui, ó Demora um pouco, né? Mas... Tem que ter bastante paciência Né? É... Pra ir passando de elo em elo, né? Mas... Esse aqui... É o modo certo, né? De... Ir se passando Demora um pouco, né? Mas... Esse aqui é o modo certo, já De ir se passando Bom, vou girando aqui Ó... E vai passando, galera Aí ok... E vai passando oh bom pessoal vocês viram aí né é eu passando aqui é a cera né é sempre bom né tipo essa cera assim você passa num dia antes né é que você for pedalar no dia seguinte né passa num dia antes né porque ela né é uma cera tipo assim quando você passa uma forma é líquida né mas aí você tem que deixar passar um dia né no dia seguinte você pedalar porque esses tipos de cera é quando passa o dia é a forma uma cera mesmo né que protege toda a sua corrente né todos os elos da corrente então sempre bom você esperar né é passar um dia aí para pedalar né e sempre tem que esperar um dia né passar um dia antes e pedalar no outro é e aqui ó eu passei esse lubrificante aqui para que como ele é um lubrificante também uma antiferrugem né e a corrente é uma das partes aqui onde mais enferruja né vocês viram ali que eu passei no paninho né e fui esfregando lá fui esfregando na na corrente né para criar aquela camada protetor ali de para não deixar enferrujar né e passei também o a cera né também para penetrar mais né nos elos aqui né como vocês podem ver ali vou mostrar para vocês ali mais pertinho né né para ver como ficou tá e é muito bom né proteger aí a corrente né não só corrente né mas toda a bicicleta aqui né é sempre bom sempre daquela tratada assim né senão o prejuízo vai ser maior né quando você pode trocar uma peça aí você vai ter mais um gasto para trocar toda o conjunto né então vou mostrar para vocês aqui como ficou ficou né é bom pessoal como vocês podem ver ó olha aqui ó como ficou todos os elos ó todos é lubrificados deixa a câmera focar foca a câmera bom vai cantar bom dá pra vocês ver aí né esses trocinhos branquinhos ó aqui né é isso é a cera né que eu passei né e essa esse líquido branco né ele entra né por dentro desses miolinhos aqui olha esses elos aqui né e lubrificam todos eles e é muito bom né é que protege mais a corrente eu vou falar para vocês essa cera aqui né eu venho utilizando desde o início desse ano é muito bom tá é eu venho passando né não vai dar para ver essa corrente que é nova né relação é nova e o cassete aqui ó também é novo que eu tive que trocar é vem utilizando né e vou falar para vocês cara essa cera aqui que eu uso né é muito boa né deixa eu mostrar para vocês aqui ó pessoal essa cera é muito boa é porque eu venho reparando né como eu parava lá na minha ótima antiga relação né é quando eu passava essa cera nos elos né tipo ficava sempre os elos preservados né e assim ó do lado da corrente aqui ó sempre Eu vivia meio que pegando um ferrugem, sabe? E, cara, a cera ajudou bastante só nos elos e não aqui, ó, na corrente, né? Por isso que eu passei aqui, ó, esse lubrificante aqui, né? Pra nos lados aqui, ó, pra lubrificar toda a corrente, né? Criar aquela camada protetora pra não deixar enferrujar. E a cera, né, por cima aqui da corrente, né? E, cara, na hora que você passar esse lubrificante aqui, toma cuidado pra não pegar lá no disco atrás. Porque se pegar, aí já era o seu freio, né? A sua pastilha vai ficar toda com o lubrificante ali, com óleo, e não vai ter uma frenagem boa, né? Então, galera, é isso. E, bora! Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi mais pra falar como lubrificar a corrente, né? Cuidar mais do seu equipamento aí. E, cara, é muito bom, né, você cuidar. E como eu falei, um exemplo, você vai trocar corrente, né? E aí, se acabar, que trocar o conjunto todo, né? Só por causa de um trocinho ali que você deixou de passar na corrente, né? Então, cara, é muito bom você cuidar aí, cara. E, galera, preserva mais, né? É, toda a bicicleta, né? Porque, senão aí você vai, você não cuidar, cara. É, cara, você não vai, é, conseguir mais pedalar, né? Aí, vai sair um prejuízo muito mais caro. É, então, galera. É, esse foi o vídeo, né? Quem assistiu aqui, deixa o like pra ajudar, é... É, eu entender mais, né, que vocês estão gostando dos vídeos aqui. Quem tá chegando agora no canal, já aproveita e já se inscreva. É, pra ajudar aí a gente a chegar a 100 inscritos aqui no canal, né? Ou até mais, né, do que 100 inscritos, né? Vão muito mais. É, compartilha com todo mundo, né? É, essa dica aqui que eu dei pra vocês, né? E garanto que vai ajudar muitas pessoas, né? É, não só na corrente, né? Mas, tipo, ter cuidado com várias outras peças da bicicleta, né? E aqui embaixo eu vou deixar o link do canal parceiro. O... Vou deixar aqui. Vão lá no canal. O canal lá do Offroad Bike. O canal é top, galera. Podem ir lá. Confesso com vocês aqui que vocês vão gostar do canal, né? É, traz lá várias dicas, é, lá, né? De como fazer a manutenção da bicicleta. É, de como, é, fazer a manutenção no câmbio, né? E ele vai detalhe por detalhe lá, explicando pra vocês, né? Então, dê uma passada lá. E é isso, galera. Quem tá chegando aqui agora no canal, já aproveita e já se inscreva. É, pra ajudar aqui a gente chegar a 100 inscritos. E ativa o sino na home do canal pra você não perder mais nada. Beleza, galera? É nóis. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.